Eu ia ter visto que foi lag, que ele foi vir na gravação, vai ver que foi, vai ser lag. Mas você fala que foi lag, tipo... Tutorial exclusivo, Berserker. Tutorial exclusivo, como estacionar um bitrem. Tô vendo aqui. Vou botar... Câmera 8. Nossa senhora, tô indo. Botar a câmera 8. Caramba. Aí, pessoal. Aprenda como estacionar um bitrem. É desse jeito, eu gosto de sair. Caramba. Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Com a bitrem assim, mano. Você sabia que o ETS 2 é um jogo de simulação de avião também, pô? Ué, não. É, pô, vou mostrar pra vocês aqui. Deixa só carregar aqui meu jogo. Vou mostrar pra vocês aqui, como é que eu vou estar estacionando aqui. Eu vou pousar ele aqui. Ué, como assim? Vamos ver aqui se vai... Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. Como pousar em Scania R34. Ué, como assim? Cadê você? Aqui, olha aqui do ladinho. Caramba. Pouso concluído aí. Caramba. De novo, de novo pra quem não viu. Não, peraí, peraí. Não, 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 peraí. Deixa o Monodride deixar na tela de frente que vê melhor. Flight Simulator no Eurotruck. Eita, mas simulou o caminhão. Ai, peraí. Não, tô nem aí. Agora vai, agora vai. Vamos ver se vai decolar. Vamos debalar pra cá. Agora decolou mesmo. Vai? Mas não tá subindo, pô. Esse ali... Esse avião que tá com defeito. Não, como o cara tá bugando o bitrim aí, mano? Sai mesmo. Eu não tenho a mínima ideia. Não, eu cheguei aqui no meu PC e eu vou ver o bitrim bugando aí. Eu tô batendo aqui só pra gravar ele. Nada, pô. Teve uma vez que eu consegui parar o caminhão em cima da oficina aqui e fazer esse bagulho. Ih. Meu Deus. Pode levar a dar merda isso aí, hein? Ah, da hora. O DP tá 100% aqui de dano na minha carreta e no meu caminhão. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu tenho que parar em cima do bagulho da oficina, senão não dá pra mim entrar. Pra poder consertar e andar. Ele não anda. E se soltar o reboque e consertar o caminhão, pega o reboque? Não adianta, meu. Caminhão não anda. Ele não... Ele tá 100% de dano na carreta e no caminhão. E na carreta e no caminhão. Olha isso. Meu Deus. Mano, tô achando que você vai voar isso aí, mano. O cara faz o bagulho e nada a ver, mano. É porque na verdade eu... Esse jogo foi projetado pra carro pequeno, não pra isso aí. Não, é que o BT não foi projetado aqui. Não, é que o BT não foi projetado aí. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Quando eu respawno, a carreta ela tá bugada dentro da lixeira atrás dela, ó. Aí tá tudo quebrado. Aí acontece isso dele bugar e voar. Mano, é que aqui não é pra onda com o B-Trem aqui. É que eu tô na frente dele. Vai, cara, em cima do bagulho da oficina, mano. Não me der.